Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e estamos de volta com The Sims 3 repopulando uma cidade. Com apenas um sim, esqueci dessa parte. Vamos já começar com as notícias de que... Não, não consegui desbogar esse bebê. Eu tentei de tudo, gente. Eu apaguei vários conteúdos personalizados e esquisitos, de acordo com o post que eu vi. Vou deixar o link aqui na descrição. Eu dei reset, sim, umas mil vezes, inclusive agora. Antes mesmo de começar a gravar. Eu não sei mais o que fazer. O jeito é esperar ele crescer. Aí sim eu consigo desbo... Ah, gente, eles já vão envelhecer. Joyce, você não é irmã gêmea da Bailey? O que eu fiz? Eu acho que eu alterei. Só o momento que eu tava jogando antes. Eu acho que eu alterei o tempo de vida deles. Como que a gente tava jogando, gente, que eu esqueci? Eu lembro que eu tinha alterado do jovem adulto também, porque senão ela ia ficar muito pouco tempo viva. Então eu alterei. Eu vou deixar assim... Cadê? Vou deixar uns 30 dias, então. Recém-nascido, 3 dias. Ok. Ah, e ela vai levar 3 dias... Gente, calma. A gente já tinha jogado uns 2 dias com ela, então eu vou colocar 2 dias aqui. Ih, só dá 2 dias. Tá, vou deixar 2 dias. Vamos ver se daí arruma, né? 2 dias aí, a gente sobrevive 2 dias. Bom, eu esqueci completamente o que a gente tinha que fazer. Acho que era ter dinheiro e fazer eles se mudarem, né? Porque tem muita gente nessa... Hum, que ótimos gráficos. Estão perfeitos, maravilhosos. Tem uma linha que vem daqui até aqui. Ai, é o bebê que tá bugado. Ai, não aguento mais. Eu achei que, tipo, era eu que tinha bugado alguma coisa, mas não é o bebê que tá bugado. Tá, a gente já conseguiu dinheiro pra tirar a nossa família forte da casa, né? Você quer fazer jardinagem também. Gente, esse bebê tá bugando minha cabeça. A gente já tá bugando o jogo inteiro. Eu não sei o que fazer mais com ela, véi. É, vamos indo um de cada vez e bem longe dela. Daí acho que tá tudo bem. Vamos catar umas sementes aqui, né? E daí a gente continua vivendo a vida. Ver se tem alguma coisa pra gente plantar. Ou vendo... Por que essa casa tá com luz acesa? Olha, tem outro lago aqui. Eita, que isso? Quanta coisa aqui. Por que eu nunca vim aqui? Menina. Ixi, a Joyce não tá bem. Mas ela tá dormindo ainda, então segue a vida. Ai, esse bebê tá bugando minha vida, gente. Eu vou acelerar o tempo aqui. Ah, ela tá suja. Tá, ele vai fazer essas coisas aí e ela vai... Quem vai acordar primeiro? Eu até ia pedir pro cara fazer isso, só que ele já tá marcado em várias sementes diferentes. Então, não vou fazer isso. Ai, a Joyce não é a Marcela. Ela... Ixi. Então só dá uma madeira pra ela mesmo. Me confundindo tudo nas crianças, que é muita gente. Tá, acho que já estamos todo mundo aí, marcado o que vai fazer. A gente só espera a vida, viver... Ih, gente, meu Deus amado, calma. As crianças ficam acordando, socorro. A Bailey agora também está mal. Bom, já que tá aqui cuidando as duas, né, meu? Se eu conseguir clicar nela... Meu Deus, ela tava no chão, gente. Eu não consigo ver o bicho, daí o bicho tava no chão. No chão. Socorro. Maus tratos pra criança, muito grave. Vai ter festa, né? Porque elas vão fazer aniversário, então eu preciso de festa. E você, o que você vai fazer? Ah, tá gelado. Tô congelado, bicho. Ó, mas ele tá encontrando coisas legais até. Vamos voltar pra casa pra ver se ele pode plantar algo. Ai, ele vomitou. Ok, segue a vida. A Bailey está com fome. Chegaram dois presentes míticos para os gêmeos. Ai, não, aqueles treco lá. Dizem que os presentes têm poderes mágicos, caso seja construído um relacionamento com eles. É verdade, é verdade. A Marcela também ganhou. Todos os bebês, socorro. Vai você fazer alguma coisa. Gente, como que eu vou fazer isso? Tipo, cadê o bebê pra eu poder fazer alguma coisa? Nossa, tá muito difícil mexer com ela assim, gente. Não tô nem... Sério, eu não sei o que fazer. Mas eu vou ter que fazer que descer, porque... Não tenho mais o que fazer, gente. Ela tá bugada e tá bugando a casa inteira. Ela tá bugando tudo. Tá bem difícil. Vai, vamos ver aqui. Então, sapo. Vamos vender tudo. Os sapos, feixinhos... É... Não, não consegue plantar. Então, vende tudo. Bom, ainda não temos o suficiente pra comprar uma casa. Mas acho que já dá alguma coisa, né? Perdi a Bailey, galera. Ah, tá aqui. Nossa, agora perdeu de verdade. Socorro. Ai, que difícil. Tá, chega. A gente vai fazer uma festa. Porque a gente vai fazer o aniversário delas. Porque não tá dando, gente. Socorro. Dá onde esse carro? Dá onde esse carro? Festa de aniversário. Vai começar às 15. Casual. E vamos chamar todas essas pessoas esquisitas. Aqui todo mundo se ajuda, entendeu? Todo mundo cuida do filho dos outros. Tem que ter uns mil bolos de aniversário, né? Ai, a gente tem uma mesa aqui ainda. Tem que ter três bolos de aniversário. Um pra cada criança. Quanto bolo de aniversário. Muita comida. Agora vai, a gente vai desbugar. Vamos dar para... Olha, as pessoas trouxeram comida. Que legal. Tá, vamos lá. Soprar velas da Bailey. Porque ela tem que... Ela tem que soprar velas de uma vez. Não aguento mais. Deixa eu vender esse treco aqui. Vai, por favor. Deixa eu desbugar esse bicho. Ok. Ela não ganha um traço? Ai, gente do céu. Olha como ela tá bugada. Eu vou desbugar. E eu apaguei tudo que dava pra eu apagar, gente. Eu apaguei as coisas que dava, que falaram que era bugado. Gente, horrível. Eu acho que eu sei que roupa que é essa que tá bugando, mas... Ai, pronto. Olha o olho dela. Olha como ela nasceu, gente. Agora a gente consegue ver certinho. Ah, ela tá bonitinha até. Eu gostei. Ai, que fofa. Vamos pôr uma roupinha formal. Ela tá bugada em tudo, gente. Não tô acreditando. Ai, ai. Eu sei que roupa é essa. Tá. Agora fica mais fácil pra eu desbugar quando precisar. Que horror. Que horror. Ela ficou bugada em tudo. Acho que agora vai ficar tudo bem. Deixa eu ver os traços. Ah, não. Não dá pra colocar mais. Temos que arrumar ela. Tomara que quando as outras cresçam, elas não buguem também. Ai, que alívio. Agora a Joyce. Não, gente. Não vou embora. Faltam muito de gente. Ai, meu. Tô jogando muito. Gente, elas não são idênticas. Elas não serão muito fofas. Vamos arrumar ela, né? Porque a gente tem que dar um makeover em cada assim que nasce na família, que vem pra família. Que linda. Olha a orelha dela. Ah, eu gostei dessa blusinha e dessa calça. Vou só trocar o sapatinho. Ai, que fofas. Uma patricinha e a outra roqueira. Ainda bem que a gente veio aqui trocar as coisas. Pronto. Isso aí, galera. A gente desbugou. E as nenês fizeram o aniversário. Tá faltando uma só. Ai, eu nasceu morena. Nossa, gente. Essa casa ficou uma bagunça. Agora a gente precisa urgente sair daqui. Se vocês me permitirem, eu vou jogar fora. Sem deixar ninguém crescer. Sem deixar ninguém entrar na casa. Só pra eu poder fazer eles terem dinheiro. Porque tá muito difícil, assim. Com muita gente na casa. Vai ficar uma loucura. Já está uma loucura. Por que vai sempre a mesma roupa? Eu não entendo isso. O aniversário de bebê é mais rápido, né? Por quê? Você quer ter mais uma criança? Tá todo mundo muito louco, cara. Eu vou arrumar essa bagunça. E quando a gente voltar, vai estar tudo bonito. Mas eu preciso que vocês me falem. Se vocês me permitem fazer isso. Se vocês me permitem jogar. Sem deixar ninguém crescer. Sem deixar nada acontecer. Só pra ganhar um dinheiro extra. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Não esquece de se inscrever no canal. E deixar o seu comentário. Deixar sua opinião sobre o que eu posso ou não posso fazer. Se eu arrumo... Gente, que bagunça. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo episódio. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho